Olá, investidores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando nosso programa Gráficos no Radar desta terça-feira. Ajudado pelos dados de inflação local, o nosso índice Bovespa acabou se descolando do cenário internacional, garantindo assim a sua máxima na região dos 118 mil pontos e fechando com alta aproximada de 0,93%. Iniciando pelo índice Bovespa, temos hoje o rompimento da linha de baixa que formava a estrutura triangular de curto prazo. Com isso, o Ibovespa ganha espaço agora para pressionar o patamar dos 118 mil 400 pontos. A região que se for vencida nos próximos dias possibilitaria a retomada da formação de uma nova tendência de alta para o nosso índice no curto prazo. Nesse cenário de rompimento dos 118 mil 400 pontos, teríamos como próximo patamar a região de topo dos 122 mil e 500 pontos. Já para o dólar futuro, o dia foi apenas de reforço no cenário neutro de curto prazo. A região de fundo mais próxima fica projetada pela linha de alta no patamar dos R$ 4,92. Já a resistência permanece indicada na região dos 5,02. A perda do fundo ou rompimento da resistência abriria espaço para nova direção do preço do dólar no curto prazo. Importante reforçar que o rompimento da resistência dos 5,02 abre espaço também, assim como vimos ali para o Ibovespa, da tentativa de formação de novos topos e fundos ascendentes, o que poderia garantir uma tendência de alta de curto prazo para o dólar futuro. Para os juros futuros de curto prazo, o dia foi de continuidade. Hoje, após consolidar topo no patamar dos 10.300 pontos, hoje ele perdeu a região de média e renovou a mínima recente, reforçando a sua estrutura de baixa em direção ao patamar de suporte dos 9.960 pontos. Passando agora para as ações, temos Petro4, ativo que, no momento em que gravamos o nosso programa, acumula uma alta de apenas 0,72%. Um cenário um pouco descolado pela alta da comodidade petróleo, que chegou a subir mais de 1,60%, negociando a patamar de US$ 92 o barril. Detalhe, a última vez que se viu o petróleo negociando na casa dos US$ 92 o barril foi em novembro de 2022. Já para as ações da Vale, o dia foi de reforço no cenário neutro, papel que continua mostrando a formação de fundo na região dos R$ 66,60 e resistência aos R$ 70,62. Nos próximos dias, é importante que o ativo teste novamente suporte ou rompa o patamar de resistência. Nesses dois cenários, teríamos uma nova direção de preço para as ações da Vale. Outro papel que reforçou o seu cenário neutro foram as ações da Itaú, que nesse momento sobe em 0,26%, reforçando o cenário neutro no curto prazo. O suporte permanece no patamar dos R$ 26,60 e resistência na região dos R$ 28,30. Analisando as ações da Açaí, nós vemos um ativo tentando consolidar um novo pivô de alta na região das médias. Nesse caso, o nível de suporte ficaria marcado na região dos R$ 12,20 e a resistência aos R$ 12,90. Patamar que se for rompido nos próximos dias, poderia oferecer para o mercado um novo gatilho de compra de curto prazo. Já para as ações da Cirela, o cenário é de tentativa de rompimento da resistência projetada pela linha de baixa e também das médias curtas. Um cenário que acaba trazendo atenção para a renovação da máxima registrada hoje, aos R$ 22,71, o que poderia confirmar o rompimento, então, dessa estrutura. Nesse caso, o mercado poderia ver como gatilho de compra e resistência mais próxima aos R$ 24,30. Para as ações do Banco PAN, o dia foi de consolidação de fundo duplo, tendo como a região de suporte mais próxima confirmada aos R$ 8,20. A estrutura acaba favorecendo a continuidade do movimento corretivo, encontrando resistência projetada na região dos R$ 9,10. Passamos agora para as ações da Hidrovias, que inclusive foi o nosso fique de olho de ontem. O cenário é de continuidade do movimento de alta, tendo como primeiro patamar de resistência indicado na região dos R$ 4,70. Rompendo essa região, teríamos a extensão do movimento de alta em direção à região dos R$ 4,90. Nesse momento, o ativo acumula uma alta de 3,40%. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Raizen. Ativo que rompe a resistência indicada na região dos R$ 3,80 e confirma o fim da formação de uma linha de tendência de baixa. A estrutura é vista como início de reversão de tendência, favorecendo a continuidade do movimento de alta no curto prazo. Nesse caso, teríamos a primeira resistência na região dos R$ 4,07. Patamar que se vencido, poderia buscar os R$ 4,35. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui agradecendo a companhia e desejando a todos uma ótima noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto